Que a vida tá passando, será que parou pra ver? Que o tempo tá voando, nenhuma notícia de você Que se pato largou de mim, tá achando que eu vou morrer Vou mandar mais uma dose de gin só pra te EPC Amor que ficou no passado, passado e presente Hoje leva uma outra vida, marolando no rejeito Pro Zé Bovinho, os falador que criticou, falou da gente Tchau, 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 tchau Pros invejosos e os pequeiros, quando me vê, paga um pau Tchau, 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 tchau Pros invejosos e os pequeiros, quando me vê, paga um pau Tchau, 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 tchau Pros invejosos e os pequeiros, quando me vê paga um pau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau DJ Frasa no beat MC Toloi na voz Saiu mais um hit Filho, pega Que a vida tá passando Será que parou pra ver Que o tempo tá voando Nenhuma notícia de você Que se pato largou de mim Tá achando que eu vou morrer Vou mandar mais uma dose de gin Só pra te ETC Amor que ficou no passado Passado e presente Hoje leva uma outra vida Marolando no regente Os é bovinhos falador Que criticou, falou da gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pros invejosos e os pequeiros Quando me vê pago um pau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pros invejosos e os pequeiros Quando me vê pago um pau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pros invejosos e os pequeiros Quando me vê pago um pau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pros invejosos e os pequeiros Quando me vê pago um pau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti